O fato foi na paróquia Cristo Rei, em Renascença, na manhã do último domingo. O padre celebrava a missa quando o crime aconteceu. Após o término, ao retornar para a paróquia que fica atrás da igreja, o padre encontrou a porta arrombada com o miolo da fechadura arrancado e percebeu que o cofre foi levado com dinheiro e documentos. Havia um montante ali de 10 mil reais, todos os meus documentos e outros objetos. E, até então, nós não conseguimos ainda nenhuma pista, nenhuma informação, além daquilo que foi registrado pelas câmeras da vizinhança. O padre já fez um boletim de ocorrência e o fato está sendo investigado pela Polícia Civil. Essa imagem de câmera de monitoramento de vizinhos mostra o momento em que o criminoso foge com o cofre levado da paróquia. Esta não foi a primeira vez que o local foi alvo de criminosos. Esse fato nos chamou bastante a atenção porque nós já tivemos outro furto aqui no início do ano, no mês de fevereiro, só que na secretaria paroquial. Dessa vez foi na casa. Contudo, há uma coisa que nos chamou mais a atenção, é o modo de arrombar a porta. Foi o mesmo método usado aqui na secretaria, foi o mesmo método usado na casa, que é tirar o miolo das chaves. Tchau. Tchau. Tchau.